Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou terminar algumas peças aqui à pronta entrega, já que eu estou divulgando essa semana. Lembrando que eu deixo todos os detalhes de vídeo aula, o meu valor de venda e a sugestão de região pra região. Então, vamos ver aí o que eu tenho aqui e o que vai dar tempo de acabar. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica e desde já agradeço a cada um de vocês que estão aqui comigo. E pra você que ainda não é inscrito, peço, por favor, que se inscreva aqui abaixo, gente. Ativem esse sininho aí no modo todas e deixem o joinha. Deixar o like é muito importante, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificada em primeira mão. E o YouTube também vai recomendar o meu vídeo pra muito mais pessoas. Pra quem é fiel aqui ao canal da Érica, tá vendo aí que eu tô postando durante essa semana as minhas prontas entregas, tá? Então, eu não havia divulgado aí, fazia tempo que eu não tirava foto, eu tirei todas pra tirar as fotos essa semana. Os que já estão prontos, já tirei as fotos, editei, postei. E eu preciso terminar essas peças aqui pra poder postar junto, tá? Então, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro, vocês estarão vendo esse vídeo aí no dia 22. E tá meio corrido aqui pra mim, então, eu não sei o que vai dar tempo de terminar ou não. Eu tenho isso daqui, tem aquele saco ali começado, que eu mostrei na introdução do vídeo, tá? Então, já vou mostrar pra vocês o que tem lá dentro, tá? Mas antes, quero convidar aí pra quem não conhece o meu Instagram de trabalho e a minha página no Facebook. Os links, gente, tá aqui abaixo de todos os meus vídeos, tanto no primeiro comentário fixado, como na descrição do vídeo. Os contatos dos barbantes da fábrica, crochética, diretamente da fábrica, barbantes artesanais, estão aqui embaixo também. Tem o link do site, tem o kit revendedor, mas que você também pode comprar aí pra fazer o seu ateliê, seu estoque de barbante, tá? Tem três contatos de WhatsApp e também tem o Instagram. Vou deixar no final desse vídeo, então, se você não tiver paciência, vai lá pro finalzinho do vídeo. Vou deixar aqui na tela, só pra vocês clicarem em cima, uma compra de barbantes da fábrica. Lá eu mostro várias cores, explico certinho quais os materiais que eles têm, tá? Dá maciez, desbota, não desbota. Então, vai tá tudo nesse vídeo e eu mostro muitas outras cores também que tem na minha prateleira, tá? Então, assistam esse vídeo que eu tiro todas as dúvidas. Deixo também aqui abaixo o contato das etiquetas da Udesign Laser, tá? Então, os contatos da Udesigner, que é o contato da Milene, do WhatsApp dela e do Instagram, pra vocês conhecerem os trabalhos, também estarão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ela trabalha, gente, com diversos produtos, não apenas etiquetas e tem também bases natalinas em MDF. Tá vendendo bastante, vão lá conhecer que vocês não vão se arrepender. As etiquetas tem de courino, tem a de acrílica, tem vários tamanhos, formatos e tem as natalinas, tá? Tá com uma super produção, promoção, aliás. E se vocês disserem lá nas etiquetas que foram através da Erika, vocês terão 15% de desconto aí nas suas compras, tá? E, gente, vamos ver agora o que e quais são os trabalhos que eu tenho aqui pra hoje. Aqui, gente, pra quem acompanhou, isso daqui era uma mega encomenda, tá? Que vocês sabem aí que eu acabei deixando de fazer. Esses tapetes aqui, gente, aqui tem a toalhinha do micro-ondas, tenho uma passadeira de 1,60m e tenho 4 tapetes do tamanho normal aí, de 70 e pouco, acho que por 50, 49. Não me recordo ao certo, mas no final desse vídeo aqui eu trago pra vocês. Esses tapetes, gente, estão todos finalizados e arrematados, tá? Todos esses daqui, então, tá prontinho aí, praticamente pronto, mas o que tá faltando, então, Erika? Tá faltando, gente, as etiquetas, tá? Então, nessas peças aqui que já estão arrematadas, tudo certinho, eu vou colocar as etiquetas com o meu nome da Udesigner, tá? Então, esse daqui tá praticamente pronto aqui, eu tenho, então, vão ser, né, a pronta entrega. Eu tenho uma passadeira e 4 tapetes e essa toalhinha aqui, só pra pôr etiqueta. Aí, então, vou pegar esse primeiro, né, gente, que aí já dá pra tirar foto e divulgar. Essa capa de galão aqui, ela, gente, tá praticamente finalizada, aí eu vou ver se eu vou manter as flores mesmo que eu havia feito pra ela. Deixa eu ver, tá até aqui dentro. Já mostrei aí em outro vídeo, muita gente já viu. Então, essa capa aqui, gente, eu preciso arrematar ela, então, eu vou arrematar esta capa, aplicar as flores e colocar as etiquetas, tá? Então, vou ver aqui se eu vou colocar essas flores mesmo que foram feitas aqui com o fio Duna. A câmera não pega bem direito o tom... Ah lá, agora pegou, gente. Ó, então, essas daqui são as flores. Falta arrematar elas e colocar pérola, tá? Então, vou ver se eu vou manter essas flores mesmo ou se eu faço de outro tipo, tá? Então, vou terminar essa capa aqui também pra postar. Então, esse jogo aqui vai dar tempo, com certeza. Aí, aqui, gente, eu tenho uma passadeira Carolina, que tá praticamente pronta. Só tá faltando aqui a parte preta dela. Gente, esse preto é lindo, mas na luz, olha como fica desbotado. Deixa eu ver se pega. Não tá querendo focar o preto. O preto é terrível pra gravar, gente. Ele não fica, ele fica tudo branco, desbotado, mas ele tá lindo, tá? Depois, no final, eu vejo se eu consigo pegar a cor certinha dele, mas nas outras gravações, aí, a gente vê que é complicado pegar o preto. Aqui, gente, pelo que eu medi, essa passadeira, ela tá com 1,20m e pouco, tá? Olha só, ela ficou bem larga. Então, ela também era uma encomenda que eu desisti de fazer. Então, ela só falta arrematar aqui essa parte preta. Ah, tem hora que pega, gente, ó. Tá vendo que preto lindo? Porém, estira a mão, ele clareia. Então, só falta aqui, gente, arrematar a parte preta, passar o branco tudo em volta e aplicar as flores. Confesso que eu tô na dúvida se eu coloco branco ou amarelo. Ou, de repente, vermelho. Acho que eu vou colocar o branco mesmo, que é o tradicional aqui. E aí, gente, de pecinhas inacabadas, deixa eu mostrar pra vocês o que tem naquele saco. Olha, gente, já despejei tudo aqui. Esses daqui, gente, que vocês estão vendo aqui na mesa, são os únicos crochês que eu tenho aqui inacabados, tá? Muita gente aí, às vezes, junta, né? Fala que começa um monte de pecinha e não continua, mas eu só tenho isso daqui mesmo, tá? Então, aqui, gente, que eu não mostrei também, eu tinha iniciado aqui esse outro tapetinho. Esse daqui eu creio que eu vou desmanchar ele e fazer outra coisa, porque eu não quero fazer o outro tapete desse mais, tá? Então, tá aqui, creio que eu vou desmanchar. E aqui, gente, olha só, esse daqui era um porta-papel higiênico, que uma cliente tinha pedido pra fazer o par lá. Era simplesinho, porque o par de tapete dela era simples e eu acabei não terminando, olha só. Se eu não me engano, é uma videoaula da Luísa Delu, esse daqui. Então, eu fiz faz um tempão que tá aqui, nem sei o que eu vou fazer com isso. Então, tá aqui esse porta-papel higiênico, esse daqui eu não vou mexer com ele, tá? Só tô mostrando o que eu tenho aqui. Esse daqui, gente, era um jogo de banheiro Elos, que eu fui fazer uma vez e eu fui seguir pela videoaula da Edilene Fittipaldi. Porém, pelo que tava lá na videoaula, eu precisava pra três lugares e deu muito pequenininho. Aí, eu fiquei, não quis desmanchar, né? Deixei assim pra fazer com dois lugares e aí eu fiz outro com três, tá? Então, tá parado desde aquela época esse daqui também. Quem sabe, né? Aí, um dia eu faço os dois tapetinhos novamente e termino esse porta-papel aqui, que ele é lindo. E aqui, gente, eu tenho várias flores, olha. Esse daqui eu ia fazer um parzinho, porém, eu doei o outro que eu fiz desse numa live, que acompanha o canal, viu, mês passado. Então, tá aqui emendado. Eu vou ver se eu faço... Eu tenho mais linha dessa, se eu faço parzinho, se eu faço um jogo, ainda não sei. É um cinza, ó, tá bem bonito. Então, tem esse daqui também. Esse daqui eu também não vou mexer, tá, gente? Porque não dá tempo. Tem essa base aqui bem começada mesmo, mas não tem outra linha igual. E aqui, gente, eu tenho muitas flores, olha só. Tem bastante flor aqui também, olha só. Bastante mesmo aqui. Esses dias atrás, gente, eu ia fazer uma produção de porta-panos de prato. Então, tem bastante flores, e aí, deu preguiça, né? Coisa feia da preguiça, mas deu. E aí, eu não terminei. Então, esse daqui ia ser um porta-panos de prato. Olha só, gente, quantos que dava pra fazer que eu abandonei. Um, dois, três, ó. Esse daqui só faltava a pérola mesmo eu arrematar. Três. Deixa eu ver. Quatro. Cinco. Seis, né? Vermelho sempre a preferência, então, eu fiz mais vermelho. E sete. Daria sete. Aí, esses daqui são que sobraram, assim, de outros tapetes, olha só. Então, tem várias flores aqui também. E aqui, gente, ó. Aqui dentro desse saco, eu tenho mais flores ainda. Esses daqui foi que eu fiz uma vez e acabei descolando. Olha só. Com cola quente, gente, descolando com o secador dá, tá? Então, quem colar aí com cola quente, pega o tapete ao contrário. Eu vi uma vez lá no vídeo da Thay e ela me salvou, porque eu gosto de fazer, gente, essas folhinhas com essa linha aqui, ó, que tem brilho. Porém, quando eu fui fazer, não tinha. E aí, eu colei. Só que depois eu acabei comprando e aí eu resolvi descolar. Na verdade, o meu marido descolou pra mim. Olha só. Então, essas flores aqui estão praticamente prontas. Eu acho que eu tenho seis delas. Isso. Deixa eu ver. Três. Seis. Não, gente. Eu tenho nove delas. Eu tenho nove flores dela. Olha só. Todas prontas já com pérola. Então, gente, eu vou ver aqui o que eu consigo finalizar. Ah, e tem esse tapete aqui. Esse tapete eu já mostrei pra vocês faz tempo, gente. Só falta o bico. Era um tapete que eu ia fazer. É da Video Alladay de Lene Fit Pound. Ele tá bem grande, gente, ó. Ele tá bem grandão. Porém, esse barbante aqui, ele é meio estranho. Não sei se dá pra vocês verem aí. É uma marca que eu comprei aí já tem uns três anos e eu não gostei dele. E além dele ser escuro, ele é meio desfiado. Então, eu pensei em colocar o bico e fazer alguma aplicação de flores. Não sei. Pensei em colocar o bico de outra cor, tá? E aí, eu vendo ele num valor mais em conta, porque ele não é aquele tapete, sabe? Ele tá lindo. Pode lavar tranquilamente. Pode bater na máquina, que não vai desmanchar. Porém, não é o barbante assim que a gente tá acostumado a utilizar, entenderam? Então, se o cliente comprar um tapete desse, depois for comprar o outro, vai estranhar ou nem vai comprar o outro. Então, teria que fazer assim, um valorzinho aí, um preço mais em conta. E aí, explicar pra cliente, né, que se comprar, que tá um valor mais em conta, porque é de outro lote, de outra marca de barbante. Olha só, gente. Então, se eu finalizar ele, o dia que eu finalizar, eu trago ele aqui pra vocês e mostro certinho como que vai ficar, se vocês vão gostar ou não. Deixa aqui nos comentários, gente, que cor vocês colocariam se fossem vocês nesse bico aqui. Tons de marrom eu tinha pensado, gente. Também pensei em vermelho, em tom puxado pra rosa, tipo um pink. Tô na dúvida ainda, tá? Então, se caso eu conseguir terminar ele, mas provavelmente não, eu trago aqui nesse vlog. Se não, deixem aí a sugestão de cor pra esse bico, que vai me ajudar muito, tá? Então, vou lá produzir agora e já volto. Voltando aqui, gente, eu precisei finalizar aqui esse joguinho antes de terminar o vídeo. Gente, eu coloquei aqui as etiquetas e coloquei essa disposição de flores, assim como o meu marido disse. E eu amei, ele que deu a ideia. Coloquei a etiqueta da Udesigner, lembrando que tá aqui abaixo o contato dela na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E coloquei etiquetas em todas as peças. Eu já vendi esse jogo, gente, ele tá completo no jogo da pronta entrega, tá? Então, toda no vídeo da pronta entrega. Então, todo o vídeo da pronta entrega estará aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado. Olha que etiqueta linda. Então, não percam. Dá uma olhadinha quem perdeu esse vídeo, que todas as peças estão abertas lá no chão, tá? Lembrando pra vocês acompanharem as fotos lá pelo Instagram e pelo Facebook. Os valores de venda, gente, pra esse joguinho tá lá na pronta entrega, tá? A capa eu vendi por 50 reais. E os jogos, tudo certinho. Eu fiz um combo, então, dá uma olhadinha lá no outro vídeo. Voltando aqui, pessoal, e dá uma olhadinha nessa mesa. Tô muito contente mesmo. Então, vocês viram aí que aquele joguinho com tons de bege ali, com o biquinho amarelo. Eu finalizei ele rapidinho, que graças a Deus eu consegui vender ele no sábado mesmo. Me estendi um pouco mais, demorei pra gravar esse vídeo aqui, gente. Hoje é dia 26 de outubro, tá? De 2021. Eu ia soltar esse vídeo pra vocês, eu acho que no dia 22. Porém, eu soltei o vídeo da pronta entrega primeiro. Então, pra quem perdeu o vídeo da pronta entrega, tá aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como do primeiro comentário fixado, tá? E no finalzinho aqui do vídeo, só pra vocês clicarem em cima, eu vou deixar o vídeo da pronta entrega. Então, terá pra vocês verem a compra de barbante e o vídeo com toda a minha pronta entrega, tá? Então, aquele jogo lá eu consegui realmente vender no sábado. E na segunda-feira, dia 25, eu finalizei essas pecinhas aqui e resolvi fazer um jogo, gente. Então, eu tô bem contente mesmo. Pra quem chegou até aqui agora, gente, o próximo vídeo aqui do canal, não vou mostrar nesse, porque esse já tá bem longo. Gente, tem um recebidos aqui. Maravilhoso. Vou tampar aqui o meu endereço, tá, ó. Érica Fernanda. E olha só, gente. Que que será que tem aqui dentro? Chegou ontem pra mim aqui na segunda-feira e eu vou mostrar no próximo vídeo com detalhes. O que tem aqui dentro, gente, não serve apenas para crocheteira, mas serve aí pra decoração da sua casa, se você é costureira, se você borda, faz pinturas, enfim, trabalhos em geral. Tem umas lindezas aqui dentro, tá? E também tem pessoas aí que tem consultório, alguma outra coisa, tem decorações aqui nesse lugar. Então, quem acompanha os vídeos aqui já deve imaginar o que tem aqui dentro. Eu tô muito feliz. Então, o próximo vídeo aqui do canal, gente, vai ser o que tem aqui dentro. Eu vou mostrar com detalhes pra vocês e vou ver se eu gravo um pedacinho lá do Instagram da empresa que me mandou isso daqui, tá? Então, eu vou gravar um pedacinho lá pra tirarem a dúvida, pra quem não conhece ainda o Instagram deles, tá? Então, eu vou deixar no próximo vídeo, não percam. Talvez eu vou soltar hoje mesmo ainda na terça-feira ou na quarta de manhã. Mas, se vocês fiquem ligadinhos aí no canal, que talvez hoje à tarde, se der tempo, eu vou gravar o vídeo dessas lindezas aqui, tá? Então, gente, agora vamos voltar aqui ao foco. Fiz, gente, esse tapetinho aqui, vocês estão reconhecendo as flores? Aquelas flores que eu mostrei no início, que eu tinha cinco. Então, eu desmanchei aqui a parte verde e da parte que estava pronta, eu consegui fazer um tapete, mais uma peça. E aí, eu peguei a linha, né, que eu tinha mais daquele barbante e fiz mais duas flores. E aí, eu consegui fazer um jogo lindo. Gente, esse jogo aqui é tão conhecido na plataforma, porém, é a primeira vez que eu faço ele. Então, vocês já devem imaginar qual que é. Aqui, gente, eu vou deixar aí pra vocês agora, uma foto dos materiais que eu tinha antes, tá? Então, gente, essa foto aí, eu tinha bastante cinza, tá? Eu tinha várias bolinhas de cinza e me sobraram somente essas três aqui, que são tons mais escuros. Porém, faltou um pedacinho assim do bico e aí eu precisei pegar uma dessas bolinhas aqui pra inteirar, tá? O branco, gente, ainda me sobrou isso daqui, tá? O branco também é da crochética, olha, gente, é um branco bem branco mesmo. Então, o branco ainda sobrou. E a bolinha de cinza, claro, gente, como eu resolvi fazer a terceira peça, então, eu precisei abrir um cone. Porém, o cinza, gente, é muito utilizado em vários trabalhos, é uma cor bem coringa aí. Então, por isso que eu abri o cone, porque eu quero fazer outros trabalhos também com o cinza. O cinza, claro, realmente eu não tinha mais na sobrinha, tá? Então, bora lá. O jogo preto, como eu disse, nessa passadeira aqui preta, deixa eu mostrar ela primeiro. Eu coloquei as flores, gente, realmente de um modo diferente, porque a compradora lá do elo sumiu e é assim mesmo. Às vezes as pessoas fazem perguntas, a gente responde e elas somem, tá? Então, eu vou pesar aqui com vocês quanto que a minha passadeira ficou pesando. Já com as aplicações. Confesso que eu não medi ela e não pesei. Olha, gente, ela tá bem... Como vocês sabem, o jogo Carolina, ele é bem fechadinho. 838 gramas, tá? Vamos já pesar as partes do outro jogo também. Esse tapete aqui, gente, está com 334 gramas. É o tapete Mari, tá? É o primeiro jogo de banheiro Mari que eu faço, eu tô bem contente. Aqui, gente, é a tampa do vaso. Consegui, finalmente, fazer, que eu nunca tinha feito. 290 gramas. Nossa, Érica, você tem canal, tem isso, tem aquilo, nunca fez? Não, gente, não tinha dado tempo. Eu nem tinha tentado fazer. Gente, tapete pé do vaso com encaixe. 227 gramas e eu tô apaixonada nesse tapetinho aqui. Então, o meu jogo Mari... Por que o teu jogo, Érica? Porque eu aumento, gente. Então, eu aumento bastante, tá? O meu jogo Mari, gente, ficou com 853 gramas. Eu tô bem contente. Eu fiz ele com a agulha número 3,5. Já que ele é um joguinho, assim, mais aberto. Então, eu fiz com a agulha 3,5 pra ver aí se eu ia gostar mais ou não. Então, pra ficar mais firminho, esse tipo de coisa, tá? Então, agora, gente, eu vou abrir aqui a passadeira pra ver se vocês gostam mais desse jeito que eu fiz. Ou do jeito tradicional. E não esqueço de deixar aí nos comentários pra mim. Não vai pegar ela toda na imagem, gente, mas eu já vou mostrar pra vocês, tá? Só quero medir aqui primeiro a largura. Ela ficou com 47 centímetros por... Olha só, já deu aí pra ver a diferença. Então, gente, o jogo Carolina tem três flores dessa mesma aqui. Vou deixar aqui abaixo a videoaula das flores, folhas e botões. Porque no outro tempo são três flores com botões, tá? Então, vou deixar a videoaula da peça das flores, folhas e botões que tá na mesma videoaula. Peço desculpas aí por a imagem das flores estar assim... Está bem assim com a luz, sabe? Estourada, gente. Porque naquela semana a minha luz aqui havia queimado. Eu tinha comprado duas luminárias e não dava certo. Então, quem começa a gravar aqui pro YouTube sabe que é meio complicadinho. Até você achar uma iluminação, assim, boa ou pelo menos mais ou menos. Aqui, gente, é 24 horas se eu ficar com luz acesa, tá? Eu não. A minha casa é escura, principalmente a parte aqui do ateliê. Tem apenas... Tem a janela, mas porém onde ela tá, ela não clareia aqui dentro. Então, seja de madrugada ou no meio do dia. As minhas fotos, os meus vídeos vão sair completamente iguais. A base de luz, infelizmente. Então, aqui, infelizmente, eu não tenho a luz natural pra poder fazer os meus vídeos, tá? Então, olha só, gente. De uma ponta... Ó, já viram a diferença aí. Então, de uma ponta a outra, ela ficou com 1,23. Vamos considerar daqui 1,22. E olha só, gente, a diferença que eu fiz. Eu sempre passo, gente, uma fita inteira e amarro de um lado só. Aqui é uma carreira de correntinhas. Só que dessa vez eu resolvi fazer assim. Olha que lindo. Eu via muito, gente, acho que faz tempo que ela não faz a crochê da Lala. A Amanda, ela fazia... Não me recordo agora qual é a videoaula dela, mas ela fazia bastante um trilho de mesa que ela tem lá no canal dela. Desse jeito aqui. E aí, amarra aqui no centro. Então, ela passava o cordão, amarrava um cordão aqui de um lado e um cordão no meio lá do outro lado. E faz tempo que eu vi. Então, me chamou bem a atenção. E eu sempre tive vontade de fazer, porém, eu nunca tinha feito essa peça à pronta entrega. Então, dessa vez eu resolvi fazer. Não coloquei no meio por causa, né, da disposição das flores. E olha só. Não coloquei etiqueta ainda, tá? Mas tem uma etiqueta aqui que eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Então, vocês gostaram mais assim ou do jeito tradicional? Deixa eu dar uma dobradinha aqui nela pra vocês verem. Olha, gente, que lindo. Tô apaixonada, né? Valor, Érica, pra essa peça aqui. Gente, varia de região pra região, tá? Eu conversei essa semana com uma moça lá no Instagram. Ela vende o jogo Carolina lá na região dela tranquilamente a 250 reais. Que é a passadeira com os dois tapetes. Os tapetes, acho que na base de 60 centímetros ou 60 e pouco. E ela vende lá tranquilamente a 250 reais. Porém, aqui, gente, onde eu moro, é o mais provável que eu consigo nesse jogo aqui. Assim, não desse jeito, mas vocês entenderam aí. Com flores, botões, é 130 reais. Se eu pedir 150 reais aqui na minha região, raramente eu vendo. Então, gente, varia de região pra região, como eu sempre falo. Eu tenho esse jogo lá no Elo? Tenho. Pra encomenda, tenho sim. Lá no Elo, eu não me lembro agora qual é o valor que tá lá. Não sei se é 180 e pouco, se tá mais, não lembro. Só que lá no Elo, desconta as taxas. Então, o valor que tá lá não é o valor que vem pra minha mão, tá? Então, esse jogo aqui, dependendo de onde você mora, ele varia aí. E tem gente que não faria por menos de 400. Então, vai da sua região, se você consegue ou não vender. Se você tem ou não público, clientes, pra uma peça mais cara, tá? Caso você não tenha, gente, calcula aí o valor e coloca um valor que dê pra você vender. Então, pode ir tranquilamente aí, 130 ainda tá barato. Porém, se você tá precisando de encomendas e precisa abrir as portas aí pra chegar mais clientes, qual, né, não tem empecilho nenhum, assim. Façam, tá ganhando. É uma porta de entrada pra futuros clientes. Então, pode ir tranquilamente aí de 130, 140, até uns 300 reais aí, se você conseguiu vender, tá? O meu valor de venda, gente, pra essa peça aqui é de 80 reais, tá? Vocês tão vendo aqui que são espaços de apenas uma correntinha. Essa passadeira, ela é bem pesada mesmo. E agora, gente, o tapete mari. Vamos ver que tamanho que ele ficou. E olha, gente, que lindo. Tá bem bonito. Aqui, gente, eu tenho a tampa do vaso. Então, vamos lá. Olha que linda que ela ficou. A tampa do vaso, gente, como eu ainda não tinha feito e eu tenho um pouco de dificuldade, assim, em me adaptar ao tamanho, eu vi bastante vídeos aqui, inclusive da Jonas Ari, um que ela fez aí com uma produção de jogos de banheiro mari. Então, eu vi bastante aqui artesãs que fazem esse joguinho aqui de 55 por 45. Então, eu peguei uma tampa de vaso que eu tenho aqui, medi e deu certo. Porque a tampa do meu banheiro, gente, tá gigante, tá? Aquela lá, eu nem medi mais nela. Então, eu peguei uma outra tampa e aí, eu tentei focar nessas medidas que foram de 45 por 55. E eu vi que cai um pouquinho aqui desse bico, tá? Então, fiz lá mesmo pela videoaula da Josi. Porém, já vou mostrar as carreiras. Olha, ela realmente ficou aqui com 45 por... Deixa eu ver aqui. 45 por 55, tá? Aqui ela tá meia assim por causa que ela tava dobrada. Mas, olha só. A redinha, gente, eu realmente me estendi um pouco. Eu vejo sempre aí que muitas artesãs fazem apenas com quatro carreirinhas. Mas, como foi a primeira vez que eu fiz, eu fiquei na dúvida de aparecer aí um banheiro com a tampa igual do meu e ficar só um pouquinho. É chato, gente. É chato assim. Eu fico nervosa que eu vou lá no meu banheiro e a tampa dele é muito grande, é desproporcional. E aí, acaba ficando uma coisa assim, não fica legal. Então, por causa disso, eu acabei fazendo um pouquinho maior. Mas, eu creio que a maioria dos vasos ainda não está do jeito que tá aqui o meu. Olha só. Então, vocês já viram o peso. E agora, gente, o tapete do pé do vaso, aliás. Deixa eu abrir ele aqui. Também estão sem etiqueta, tá, gente? Eu vou colocar ainda. Tá todo arrematado certinho, mas, porém, sem etiqueta. Aqui, gente, a tampa do vaso, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco com o branco. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis com o cinza, tá? Não tem jeito. Tem que aumentar mesmo. E aqui, gente, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis com o branco. E, se eu não me engano, sete com o cinza, tá? E ele ficou aqui com cinquenta e um centímetros por... Aqui, gente, a largura foi aumentando e o comprimento não dava. Então, por isso que eu fiz mais carreiras aí. Eu fiz treze, né? Ele ficou, gente, ó, com sessenta e oito centímetros. Então, pro meu ponto, tem que ser esse tamanho aqui mesmo. Não tem jeito. E outra coisa, gente, é o tapete pé do vaso. Como eu disse a primeira vez que eu faço esse jogo, porém, nos outros jogos que eu vendo, gente, as clientes preferem com o encaixe do vaso. Então, às vezes, eu já fiz com o tapetinho, como muitas pessoas dizem e recomendam, inclusive. Porém, teve, sim, foi mais difícil de ter saída. Então, eu fiz essa cor aqui, eu quero fazer mais cores e ver qual será a saída. Caso o empaque não saia, aí, sim, eu vou fazer um tapetinho menor. Aí, se não sair, eu faço dois tapetes do mesmo tamanho do da pia, tá? Mas, olha só. Bom, aqui, gente, eu também aumentei. Eu fiz seis carreiras com o branco e seis carreiras com o cinza, tá? Essa parte aqui, eu resolvi fazer um pouco maior por causa que esse bendito vaso que eu disse, que tem a tampa que é grande demais, o pé dele também é largo. Ele é um pouco mais largo, bem desproporcional. Então, a primeira vez que eu fiz um jogo que eu fui colocar no meu banheiro toda contente pra tirar foto, foi aquela decepção, porque o encaixe ali que eu tinha feito não deu certo no meu pé de vaso e aí eu não pude mais tirar a foto, acabei desistindo e continuei tirando como eu sempre tirei, gente. Pra quem, aí a dica aí também, pra quem não tem um banheiro tão bonito assim, tem pessoas que vão na casa de outras pessoas e tiram a foto e tá tudo ok, tudo certo, porém, eu não sou dessas pessoas que pedem um banheiro emprestado pra tirar foto. Então, faz mais de quatro anos que eu vendo tapetes e os meus jogos de banheiro são tirados no chão e eu nunca deixei de vender por causa disso. Então, quem quer conhecer as fotos lá no meu Instagram, no meu Facebook, dá uma olhadinha lá, que vende do mesmo jeito e ficam lindos, tá? Então, se você não tem um banheiro bonito, lógico que eu queria ter um banheiro que desse certinho, aí tem cada banheiro lindo com os jogos, porém, se você não tem, gente, é só caprichar nas fotos com o que você tem. Não precisa aí se desesperar, ah, eu não tenho um banheiro bonito, eu preciso emprestar, ai, pra quem que eu vou pedir? Vou pedir pra minha sogra, pra minha cunhada, pra minha mãe, pra vizinha. Então, gente, trabalhem com o que vocês têm, tá? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que vocês vão ver, vai lá pra baixo, assim, um, dois anos atrás e aí agora também vocês vão ver os jogos no chão. Não fica tão... dá pra vender tranquilamente, pode ficar tranquilo. Olha, gente, ele ficou com 49 centímetros aqui, dessa parte aqui de cima, até aqui embaixo, ele ficou com 50 e dessa parte aqui, até aqui embaixo, ele ficou com 38 centímetros. Então, o que que vocês acharam do meu jogo? Deixa eu pegar o celular na mão. E aqui, gente, estão as peças, tá? Então, esse mesclado aqui, gente, eu já tinha de uma outra marca, porém, a crochética tem, sim, esse multicolor aqui em tons de cinza. Esse verde é da fábrica crochética, o branco também, o cinza também, só esse mais escuro aqui que não era, tá? Olha só. Esse cinza aqui, escuro, não é da crochética, eram sobrinhas mesmo. E olha só. Gente, deixem aí abaixo como que eu vou terminar aquele tapetão redondo, tá? Então, deixem aí qual cor vocês acham mais bonito no bico. Com aquele cru, eu não vou continuar, ou até tenho daquela linha lá, daquele tom de barbante. Se vocês acham que eu devo colocar aquele, o mesmo cru do tapete, pode ser também. Ou uma outra cor, por exemplo, o bico vermelho com algumas aplicações vermelhas. Deixem aí pra mim, ou rosa, de repente, marrom com flores marrom, ou só marrom sem flores, pink. Deixem aí pra mim, por favor, que vai me ajudar bastante. Olha só. Esse joguinho aqui, gente, eu vejo bastante na plataforma, de 70, 75 reais, até 150, 160 reais, tá? Então, varia aí da sua região. A maioria vende aí entre 100 a 120, esse joguinho aqui de três peças, tá? Como é o primeiro que eu faço, e eu tô pretendendo que saia bastante, que eu consiga vender bastante, eu ainda estou na dúvida, tá? Porém, como eu disse, eu vejo bastante vídeos aí. A Sana Artes em crochê, gente, ela vende demais. O tapete Mari, o jogo Mari, a passadeira Mari. E a Sana faz tantas combinações lá no canal dela que me deixa louca. Então, ela faz bastante promoção, que são os chamariz aí pros nossos clientes. Ela faz muita combinação com os sobrinhas de duas peças do jogo Mari. Então, dá uma olhada no canal dela. Vou deixar, gente, o canal da Sana aqui embaixo, pra vocês darem uma olhada no tanto de jogo Mari que tem lá, quantas combinações diferentes. E vou deixar também o canal pra quem tiver interesse em ver a produção dos Jogos Mari da Jonasaro, tá? Então, vou deixar esses dois links aqui embaixo, vou procurar lá os vídeos. E dá uma olhadinha, se vocês não conhecem as duas, se inscrevam no canal delas, deixem lá, vim pela Erika que eu vou ficar bem feliz. Eu quero ver, devia ter falado no começo do vídeo, que agora a maioria já foi embora. Mas, se vocês forem ver o vídeo delas, qualquer um dos vídeos delas, combina bastante. Vocês vão amar as combinações. E deixem lá, vim pela Erika, que eu vou ficar bem contente. Então, gente, assistindo, assim, diversos canais, tô pensando em colocar 85 essas três peças aqui, tá? E se tiver o porta-papel a 100 reais. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, se chegaram até que não se inscreveram, peço, por favor, que se inscrevam. E deixem um like. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e não percam o próximo vídeo pra ver o que tem dentro daquela caixa, tá? Então, até mais tarde.